E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou trazer o jogo que me fez dormir bem tarde ontem, esse jogo se chama Kingdom. E ele tá por 20 reais na Steam, se não me engano, e ele é um jogo, deixa eu ver, dois botões por quê? É um botão pra ir pra direita e pra esquerda, né, o analógico ou no caso do teclado pra ir pra esquerda, e um botão pra jogar moedas. Como assim, Patife, jogar moedas? Bom, antes de começar eu quero falar com esse tipo de jogo assim que eu gosto pra caralho, eu acho genial. Normalmente não dá muita visualização, se você gostar e se você quiser continue trazendo alguns reviews de jogos pra vocês saberem se gastam ou se investem em seu dinheiro, não esquece de avaliar, compartilha esse vídeo, você vai me ajudar pra caramba. Manda esse vídeo pra algum amigo que você saiba que também gosta, tá? Bom, você vai começar o jogo assim, pegar essas moedinhas práticas, apertando o A pra jogar uma moedinha aqui acendendo esse fogo, apertando o A pra recrutar essa galera aqui, né, então você joga a moedinha, o carinha vem e pega a moedinha pra você, e eles fazem parte já da minha vila, certo? No caso, se eu apertar agora aqui o A duas vezes, eu vou colocar um arco, é um tutorial básico isso aqui, só pra sua galera começar. Então esse arqueiro vai começar a matar uns coelhinhos, e a gente vai começar a pegar umas moedinhas, ele ainda não consegue acertar o viadinho, tá? Que é aquele carinha ali. O jogo é isso, é você ir pra um lado e pro outro, e você colocar essas moedinhas, esse dinheiro, no lugar certo, que no caso, agora vai ser colocar aqui e fazer um martelo, tá? Então a gente vai colocar três moedinhas aqui, vai colocar um martelo, e aí esse cara que a gente recrutou agora, ele vai vir e vai pegar o martelo, e vai ser oficialmente o construtor da nossa tribo, beleza? O nosso trampo nesse jogo é isso, como eu falei, você vai pegar as suas moedas, você vai depositar elas no lugar certo. Com uma questão de tempo, ou isso vai dar muito certo, ou isso vai dar muito errado. No caso aqui, eu vou construir um muro agora desse lado, e eu vou construir agora, observa, tá? Ele quer que eu olhe o carinha indo construir o negócio, então vamos seguir o tutorial por enquanto. O seu reino vai sempre crescer ao redor dessa fogueira, tá? Então o seu objetivo, aliás, eu da última vez que eu tentei jogar, eu joguei só uma vez, eu joguei por umas duas horas sem parar, e nessas duas vezes que eu tentei jogar, pra onde ele quer que eu galope? Acho que ele quer que eu recrute mais gente, deixa eu ver. Construir esse país de defende, beleza, acho que agora ele liberou o jogo pra mim. No caso, a gente vai vir aqui, eu tô ligado que tem um acampamento aqui, que eu vou pegar uma galera. Eu tentei fazer o quê? Expandir o mais rápido possível, foi essa a minha estratégia na minha primeira jogatina, e não deu muito certo, pra ser honesto. Puta, eu vim pro lado errado, né? Caralho, não, o mapa muda. Caralho, o mapa muda, viado. Mas tem um acampamento aqui, beleza, tem um acampamento dos dois lados, anyway, mas o mapa mudou. Então, o jogo vai fazer você, vai te estimular a expandir e tal. A primeira vez que eu joguei, eu tentei expandir o mais rápido possível o meu castelo. Então eu ficava correndo de um lado pra outro, que nem louco, recrutando gente, fazendo arco, fazendo martelo, e tentando fazer o meu jogo avançar da maneira mais sucinta e mais rápida possível, e não deu certo. Por que que não deu certo? Teve uma hora que ficou muito grande, e eu tinha uma fazenda que tava me gerando muito dinheiro, que eu vou mostrar pra vocês como é que faz a fazenda também, só que eu não conseguia defender. À noite vem o ataque dos trolls, tá? Vem o ataque dos monstros, e o ataque deles não mata o seu civil, por exemplo, mas ele arranca a moeda do seu civil, ele destrói os seus muros e tal. Então o que que isso causa pra você? Faz com que você tenha gasto dinheiro à toa, né? Que a pior coisa que pode acontecer nesse jogo é você desperdiçar o seu dinheiro. Então os trolls vêm, eles pegam essas moedas e eles fazem você perder esse investimento, tá? E isso realmente atrapalha bastante o seu desenvolvimento durante o jogo, beleza? Resumidamente, é isso. Parece simples, mas é extremamente complexo e difícil. Você tem que saber onde fazer seu investimento pra que ele traga retorno. E como que é o retorno desse investimento? Por exemplo, eu dei o arco pra aquele carinha, certo? Então agora, toda vez que aquele carinha passar um tempo, ele vai ter caçado e acumulado moedas. Ou talvez ele nem acumule as... Ai caralho, ó, esse é o problema. Ó o troll, ó, que filho da puta, ó. E ele me atacou, filho da puta. Puta que pariu, se ele roubar minha coroa eu morro. Caralho, velho, ele pegou meus dois recrutas. Vocês viram que merda? A gente não tem o que fazer se o seu personagem não bate nesta caralha. Eu fui atacado pelo troll, me ferri, perdi meus duas moedas à toa, mas por sorte o meu caçador pegou várias aqui. Eu vou deixar já uns arcos aqui prontos. E vou tentar ir lá recrutar uns brothers. Vamos levantar esse muro. E aqui eu vou levantar uma torre de arqueiro. Acho que dá, beleza. Deu três moedas, dá pra recrutar três caras. Eu preciso torcer pra conseguir chegar até os caras, velho. Pô, vocês viram que merda. Quer dizer, se eu não tivesse acompanhado os caras, ia ter dado a mesma merda. Eu ia só perder a minha moeda e eu não ia saber. Chegamos no dia dois. É porque esse acampamento aqui é melhor pra recrutar, que é mais próximo. Então esses brothers agora vão voltar pra nossa base. Aqui pelo mapa vocês vão ver que tem esses bunkerzinhos de areia, que é um próximo muro e uma próxima torre, pra que você consiga expandir o seu reino, né? Pra que você consiga crescer mais. Cara, é um jogo bem difícil mesmo. Tava vendo alguns vídeos de alguns youtubers gringos, e eles falaram que a própria desenvolvedora do jogo, quando mandou a chave pra eles, que no caso não mandou, eu comprei. Eu nem fui atrás, porque era de madrugada, eu queria jogar logo, eu queria entender o jogo pra trazer esse conteúdo pra vocês. A própria desenvolvedora falou pros caras, ela falou, mano, é muito difícil e vocês com certeza vão morrer todas as primeiras vezes que vocês jogarem. Isso não causa um sentimento de frustração, na real, isso te dá vontade de jogar mais. É engraçado isso, né? Quando o jogo te causa isso, realmente é muito legal, porque a vontade que eu tenho é sempre de jogar mais e mais e sempre de melhorar o meu reino e sempre de mudar a estratégia. Então, como eu falei, a minha primeira estratégia foi ser agressivo, né? Foi correr pro desenvolvimento. E a minha estratégia dessa vez tá sendo muito pelo contrário, tá sendo mais devagarzinho e tal. Tô tentando acompanhar cada um dos caras pra não perder meu dinheiro, ó. O caçador, ele pode fazer uma limpa aqui, mas ele foi pra torre. Eu vou melhorar esse muro. Tem um construtor aqui parado. E eu vou dar a volta, vou construir o muro do outro lado. Cara, eu tô precisando de mais arqueiros, velho. E eu preciso de uma fazenda também. Vamos só melhorar esse muro aqui, porque o muro de dois níveis com arqueiros já me garante por algumas noites. Boa, ó. Esse caçador aqui tá fazendo a rapa. Tem que tomar cuidado também, porque os caçadores também morrem, né? Então eu vou ampliar um pouco mais os meus muros. Será que vale a pena no momento? Ainda não. Tem um vendedor que eu vou sonar, mas que eu ainda não entendi muito bem pra que ele serve. Então eu vou aumentar o muro e eu vou construir uma torre aqui. Tem que vir um construtor aqui pra fazer isso, tá? Não adianta você simplesmente construir. Os construtor estão indo, eles vão aumentar aqui as defesas. Eu tenho moedas, cara, e tá ficando a noite. Então como tá ficando a noite, acho que o ideal seria eu me proteger. O meu recorde até agora foi a 15ª noite, tá? E aí veio uma onda de trolls gigantesca, velho. E aí eles começam a bater nesses muros aqui, eles derrubam o muro, e eles vão matando todo mundo. E o objetivo deles é te pegar. Se você perde todas as moedas e a coroa, você perdeu o jogo, tá? No caso, avançar aqui vai ser um puta vacilo, velho. Eu preciso começar a esperar o desenvolvimento da fazenda. Pra isso, já sei, eu vou colocar umas moedas no centro da cidade. Porque colocando umas moedas aqui no centro, a gente amplia o centro da nossa cidade e amplia as nossas possibilidades ao redor do mapa, certo? Então, no caso, aqui no canto agora eu vou ter a possibilidade de fazer umas fazendas e tudo mais, tá? Esse pouco é porque eu combinei de gravar com o Drizzy. E ele já deve ter acordado agora, ele chegou agora e tá me esperando pra gravar. Entubamos aqui o cozinho de moeda. E vamos lá, eu quero mostrar pelo menos mais um dia pra vocês. Hum, será que eu consigo pegar esse cara aqui? Tá, a noite tá perigoso. Eu vou tentar, eu vou arriscar. Não deveria, mas eu vou arriscar tentar recrutar esse brother aqui. Que pode ser um erro. Eu tô parado aqui exatamente pra ver se não vem troll. Eu acho que não vai vir. Os verdinhos estão tranquilos. Por enquanto tá tranquilo. Maré muito louco, quando você vê seu castelo crescendo, tá ligado? A ideia do jogo é ter uns gráficos mais simples também. Eu provavelmente não vou trazer mais vídeo disso, tá? Mas eu acho sempre legal... Ai, ai! Apresentar algumas alternativas pra vocês. Vamos ver se o meu arqueiro vai funcionar. Boa. Mas filha da puta, ele é muito vesgo. Ai, matou os dois. Beleza. Eu já vou aqui investir na ampliação desse muro aqui já. A gente vai começar a fazer o segundo muro grande da minha galera. Tem uma torre ali já parada, mas... Ah, eu tenho... Hum, caralho. Não sobrou moeda, hein? Vamos ver se o caçador desse lado aqui acumulou umas moedas pra mim. É, eu preciso de mais caçadores. E ampliar mais pra cá. Mais uma segunda linha de defesa. Além de fazer a fazenda, certo? Tem uns brothers aí no meu campo que não estão fazendo nada. Aqui tem... Todo dia tem a bolsinha de moeda pra você pegar aqui. Isso aqui é o que os caras não conseguiram te entregar, né? Se não passou por eles, eles vão fazendo. Bom, vamos fazer mais dois arcos. Acho que é o caminho. Cadê meus construtores? Eu tenho dois. Ok, eles estão os dois andando juntinhos. Eu recrutei dois caras, né? Eu tinha dois recrutos. Esse aqui vai pegar o arco agora que eu deixei ali, ó. Você pode deixar acumulado. E já é, eu tenho mais um arqueiro. E eles vão se acumulando pelas laterais do mapa, certo? Deixa eu ver se eu tenho dinheiro pra investir no centro da cidade. Talvez seja uma boa ideia. Beleza. Então vamos crescer mais. Vocês podem ver que já cresceu um pouquinho mais. Já temos cercas, né? A gente já virou aí um vilarejo. O ideal agora seria eu recrutar mais pessoas. Mas eu honestamente não estou conseguindo. Vamos deixar meus caçadores trabalharem um pouco. E se eu der sorte... Beleza. Uma moeda já dá pra recrutar um daqueles brothers que tá aqui. Como tá amanhã cedo, eu vou dar um pique lá. E vou recrutar os caras que estão nesse lado aqui do mapa. Daquele acampamento. Esse acampamento tá mega no meio do nada. Cara, tem alguns segredos pelo meio do mapa. Tipo a deusa dos arqueiros. Ela fica com uma... Opa, eu vou evitar correr porque o cavalo cansa. Tem a deusa dos arqueiros. Então se você dá moedas pra ela. É uma bolada de moedas. Se os arqueiros ficam mais fortes por uma noite e tal. Então tem algumas coisas sobre o mapa que você tem que descobrir também pra conseguir se defender. Cara, é impressionante como um jogo que você usa pra um lado e pro outro. E há, né? No caso do seu teclado também. Você vai usar tipo um lado e pro outro, sei lá. Uma tecla, espaço pra jogar as moedinhas. Pode ser tão complexo, cara. Porque é um jogo extremamente complexo. Mano, eu tenho que ficar muito de olho agora. Porque se os caras me atacarem, eu não tenho moeda. Se um dos trolls me baterem, eu morro. Resumidamente, é isso que acontece. Inclusive, eu vou... Eu preciso ver se esse cara vai chegar, mano. Eu preciso muito ficar de olho nele. Mas eu não queria me arriscar tanto. Eu tô realmente me arriscando bastante. Se por acaso um troll me bater aqui, como eu não tenho moeda, ele vai roubar minha coroa. Sem coroa, não há rei. E é esse o resumo da derrota, né? Quando você perde, ele aparece. Sem coroa, não há rei. E você tá eliminado. Talvez pra esses caras chegarem, eu precise aumentar os muros da minha cidade. Porque eles tão tendo que caminhar muito até a minha cidade. E eles não tão conseguindo chegar. E eu preciso de mais recrutas, né? A real é essa. Eu preciso de mais recrutas. Acho que recrutas é feito por mais cidadãos. Mais moradores na minha cidade. E aí é o jeito certo de evoluir. Cara, puta, é jogo legal. Pra quem curta experiências diferentes de jogos tipo indie. É simplesmente sensacional. Eu recomendo muito Hardcore Mente. Eu acho que já deu pra passar bastante do jogo. Eu dificilmente trago mais vídeos dele. Eu não vou fazer uma série ou coisa do tipo. Talvez um dia eu descubri uma estratégia de ganhar. Eu trago uma estratégia de como vencer no Kingdom. Mas a princípio eu realmente acredito que não. Até porque deve existir várias maneiras. E eu sei que tem um final nesse jogo. Os criadores falaram, né? Que tem um final. Que ele é muito difícil de alcançar. Mas é realmente um jogo bem legal. E eu, por exemplo, vou usar ele no meu notebook pra viajar, tá ligado? Porque isso aqui te distrai absurdamente. Você gasta duas horas e você não vê o tempo passando. Beleza, jovens? Vamos ver se mais uma noite aqui. Eu queria pelo menos construir a fazenda. Que é o bagulho que mais dá dinheiro, por incrível que pareça. Mas pra isso você tem que ampliar suas... Opa, olha esse caçador aqui, velho. Que delícia. Bom, eu vou deixar um arquinho pronto aqui. Aqui, ó. Beleza, já dá pra fazer a fazenda já. A fazenda eu tenho que fazer uma foice aqui. Que custa aí cinco moedas. E construir a fazenda. E ela fica... Acho que é aqui a fazenda? Filha da puta! Filha da puta! Filha da puta! Me travou! Caralho! Nossa, que otário, mano. Olha o ataque, como já começa a ficar mais pesado, ó. Pior que o marqueiro tá errando todas, hein, amigo? Ainda bem que uma flechada tá matando. Caralho! É porque minha torre tá muito baixa. Eu preciso deixar essa torre melhor. Em vez de umas moedinhas nela, fica mais alto. O cara erra menos flechada. Que, aliás, é o próximo passo. Eu tenho uma torre e dois... Eu tenho duas torres e dois muros desse lado. Eu vou deixar ainda mais forte. Cara, você fazendo a foice e construindo a fazenda, aí começa a entrar muito dinheiro. Porque a fazenda realmente dá bastante dinheiro. Eu tentei mostrar no meio da noite, mas é ruim. Já estamos na quarta noite nesse videozinho. Vocês podem ver que o tempo vai passando e você não percebe. Você sempre quer jogar mais. Eu gostei pra caralho desse jogo. E clica aí na minha recomendação. Tá na Steam. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu joinha. Se você gosta que eu avalie jogos diferentes, compartilha esse vídeo. Isso realmente me ajuda pra caramba. Queria agradecer mais uma vez o apoio de todos vocês. Um abraço do Patófio. Até a próxima. E valeu! E valeu!